Música Prazer estar novamente aqui na Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, onde eu tenho vários amigos na Advocacia e fui convidado para falar um pouco a respeito da responsabilidade possível sobre prestadoras de serviços públicos que realmente tem um link muito importante com a responsabilidade patrimonial do Estado propriamente dito. E ultimamente vários segmentos, não apenas aqui em Santos, mas em vários segmentos do próprio país tem sido um tema de interesse. Então nós vamos procurar dar um panorama geral do que seja a responsabilidade e mais especificamente nesse caso dessas prestadoras de serviços públicos, que podem ser privadas ou públicas. Música Hoje estamos iniciando os diálogos sobre os marcos regulatórios da administração pública irmanados então ao AB aqui de Santos com a Ouvidoria Geral do Estado, que integra a Secretaria de Governo e a Agência Metropolitana da Baixada Santista. Muitas são as questões que vão envolver os servidores públicos, os advogados e todos os cidadãos de uma das regiões mais importantes e, portanto, de administração complexa que se trata dessa região de Santos com o seu porto, com todas as suas questões. Então estamos chamando a atenção para as questões da improbidade administrativa, para as questões então do controle social que toda a sociedade deve desenvolver e, sobretudo, para o controle interno. Compromisso dos servidores públicos na preservação do patrimônio público é a nossa grande luta contra a corrupção. Música A Ouvidoria Geral do Estado está muito satisfeita nessa parceria com a OAB de Santos para levar aos advogados da Baixada Santista a discussão sobre importantes novas leis que estão diretamente relacionadas com a transparência, com o fortalecimento da cidadania e da democracia. É uma oportunidade, essa ação conjunta aqui em Santos, para que tenhamos maior apropriação em relação à lei de acesso à informação, à lei anticorrupção, à lei da transparência e saibamos todos utilizar adequadamente esses mecanismos, os novos procedimentos que propiciam uma vantagem para a sociedade no sentido de maior controle da gestão pública, maior participação dentro das atividades administrativas e fazendo valer o que são os preceitos constitucionais vigentes na atualidade do Estado Democrático de Direito. Para a Agência Metropolitana aqui da Baixada é um prazer poder colaborar no sentido de incentivar as prefeituras locais, essa foi a nossa colaboração, nós reunimos aí os nove municípios em câmaras temáticas dos mais diversos temas e aproveitamos, portanto, esse contato e essa possibilidade para convidar as pessoas a participar. Então, realmente é muito importante o engrandecimento, o fortalecimento do Estado, principalmente no Estado como São Paulo, que já tem um nível significativamente elevado em relação ao país, na organização e agora, principalmente na transparência, no trato com a coisa pública. Nós estamos aqui na OAB, com muita honra e com muita alegria que eu participo desse evento Diálogos sobre Marcos Regulatórios da Administração Pública. Estou tendo a honra de lançar a minha dissertação de mestrado, publicada pela editora Núria Fabris, que trata exatamente de um tema relacionado à atuação da administração pública, que é a responsabilidade do Estado por omissão. Esse trabalho foi fruto de uma pesquisa de dissertação de mestrado que eu tive a honra de defender na Universidade de São Paulo. O meu orientador, o doutor Edmir, também está aqui palestrando para falar sobre os contratos administrativos e a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos. É um evento realmente importante, necessário, para o administrado, para o cidadão comum conhecer a atuação, o alcance da administração pública, os limites de atuação, é muito importante. Cada vez mais nós vemos o interesse da população pela gestão pública. Isso é, de certa forma, o exercício da cidadania. Então, eu queria agradecer ao AB de Santos pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui lançando essa obra e tratando desse tema, administração pública, que é um tema bastante interessante e que está ligado diretamente à vida de todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto